Olha pessoal, eu tô aqui na Marinho Móveis e é realmente surpreendente o resultado que eles tiveram. Bom, faz o quê? Umas duas, três semanas que vocês estão gravando? Não, foi na semana passada. Esse resultado? Essa parceria aqui foi na semana passada. A parceria com a sala de jantar, com um pessoal lá de Santa Catarina? De Santa Catarina. De São Bento. Eles fizeram a parceria. Eles fabricam sala de jantar em buia, de muita qualidade, porque mesmo assim tem gente que vende gato por lebre, né? Muito. Isso aqui é qualidade. Madeira de lei em buia, não é pino tingido não, tá? Tá certo. Então essa parceria que vocês fizeram foi pra vender o conjunto estofado que você já fabricou. Há muito tempo. Exato. Com quantos anos de garantia? Com cinco anos de garantia. Com cinco anos de garantia e mais a sala de jantar. Mais a sala de jantar. Pra pessoa poder montar o ambiente completo também, né? Exato. E tem um detalhe também, das duzentas salas veiculadas, foram vendidas já 120. Então é importante... 120 salas em uma semana? Em menos de uma semana, né? Mas o que é isso? Olha só que loucura. Loucura. Bom, só pra você ter uma ideia de preço, por isso que vendeu bastante, essa sala de jantar, vamos dar o preço só da mesa ou da sala de jantar completa primeiro? Só da mesa. Da mesa com as seis cadeiras. Tá saindo por quanto, Wagner? 13 de 58 reais. Repete pra gente. 13 de 58 reais fixas. 13 de 58 reais. Tá aí? Mais uma vantagem pra você aproveitar agora, porque muita gente deixa pro final do ano pra ir pra casa, né? Não é o momento, né? Aqui você compra em 13 vezes, sem juros, já dá pra se programar, até o ano que vem você tá pagando, e aí vai ser bem... Vai ser tranquilo. Vai ser bem tranquilo. Vai pagando suavemente. O preço que ele passou da mesa. Agora, a sala de jantar completa. A mesa, seis cadeiras, o buffet. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porta. Ah, tem prateleira. Super bem acabado por dentro. Você olha, às vezes, alguns bufês aí, né? Cinco gavetinhas. Todos, cinco gavetinhas. Olha só. Todas muito bem acabadas. Mostra aqui pra gente, Everaldo. Por dentro, tá? E a moldura de espelho. Moldura de espelho. Por 13 de 98, completa a sala. A sala de jantar completa. 13 pagamentos de 98 reais. Exato. Bom, essa é a vantagem de comprar aqui na Marinho Móveis e com essa parceria com o fabricante lá de Santa Catarina. Agora, por exemplo, esse conjunto estofado aqui, nessa opção com... É um conjunto estofado. Aplica em madeira. Aplica em madeira, né? São oito opções de tecido. Além dessa, tem mais sete. Oito, certo. Uma mesa de centro e a lateral e mais a mesa com seis cadeiras. Ou seja, dois ambientes por 13 de 139. 13 de 139. Não é à toa que eles estão vendendo desse jeito, gente. E tem um outro pacotão aqui, que é esse pacote aqui, ó. Esse pacote também é especial no preço. Isso, mesa com seis cadeiras, mais aquele conjunto estofado ali, com a mesa de centro. É o pacote Light. 13 de 99 reais. Fixa, loucura. 13 de 99 reais fixas. É pra você equipar a sua casa. Você que tá começando montando seu apartamento, ligue pra cá, Marinho Móveis, telefone de plantão. 494-3779. Qualquer informação eles passam por telefone pra você. Vão ficar abertos também aos domingos. É só ligar pra saber o horário e tudo mais. É só ligar pra saber detalhes. 494-3779. Imperdível. 13 vezes Marinho Móveis. Não se atrase, hein.